Fala rapaziada, beleza? Bom vídeo e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Agarion E bem pessoal, mano eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando os vídeos de Agarion Muito obrigado mesmo, eu estou ficando muito feliz com o feedback de vocês Eu estou lendo pra cá porque aqui tem a minha webcam Sim, eu estou gravando com webcam agora nos vídeos de Agarion Então se vocês quiserem mais vídeos de Agarion com webcam Comentem aí nos comentários, é óbvio que é não com os comentários Mas comentem aí se vocês querem mais vídeos de Agarion com o Facecam, beleza? Então é isso aí, bom, que nem o que eu vou usar aqui hoje galera? Bom, eu vou usar, nossa meu cabelo está um cocô né galera E galera, hoje vamos ter mais 3 vídeos aí no canal Vamos ter esse aos 11h30, vamos ter outro a 1h30 falando que o Luiz foi hackeado e tudo mais Vamos ter outro às 4h da tarde e vamos ter a 7h30 o vlog mostrando minha tatuagem sendo feita Só um pedacinho pra vocês, só um pedacinho, só um pedacinho, só um pedacinho Então é nóis, bom, já a gente está nesse clima de hackear Vou colocar aqui, eu, hacker novo, vai, hacker novo, vai, play Dá play Por que que eu estou conseguindo dar play nesse negócio? É, um bagulho estranho Um bagulho estranho Bom galera, voltei, eu tive que trocar de coisa mano, de navegador velho Pra poder jogar mano, caraca velho Nunca tinha acontecido isso comigo, mas ok né velho É, infelizmente eu tive que, sei lá né, felizmente, infelizmente Deu certo né, mas beleza Bom, e aqui eu não estou com nenhuma coisa velho, com nenhuma skin, nenhum nada velho Isso vai ferrar Mas beleza, vamos começar comendo essas bolinhas Come bolinhas, come bolinhas Ó o ET aqui Vem a tesão, vem a tesão, vem a tesão, vem a tesão Vem a tesão, vem a tesão, vem a tesão, vem a tesão No grau, no grau, no grau, no grau Ixi, o cara parou O cara parou, é porque quer me dar Dá, 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 dá Parou porque quer me dar Ixi senhora Me dê a mão Sai de trás de mim Já estou ficando grande Eu estou ficando grande Ó o Dodd moscano Ixi senhora Vai, ai, quase comi ele Outro Dodd moscano aqui Vem Dodd Vem Dodd, 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 Ah, que filha da mãe Ó a Espanha, o tamanho que ela tá Caraca Cê é o bichão mesmo em Espanha Cê come e corre ao mesmo tempo Cê é o bichão mesmo em Espanha Pô, parece que aqui no Mozilla Firefox, galera Parece que laga menos o agário Sei lá É só porque eu falei que começa a lagar, tá ligado Ou começa a não ter nada de FPS, tá ligado Sai daqui, Timbole Sai de mim Sai de perto de mim, cara Tô parecendo que tem um pelo no meu queixo Que coisa estranha Vocês são ruim Aqui, aqui, aqui Ai, que filha da mãe Aqui, aqui Ai, quase comi Ui Ui Dibrou Dibrou, 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 saiu Dibrou, saiu Dibrou, saiu Dibrou, saiu Beleza Beleza Caraca, olha o tamanho do Mario, velho Que cara gigante Sai de perto de mim, cara O cara quer me comer, velho Cê não vai me comer Cê não vai me comer Caraca, velho Mano, podia ter um hacker de massa, né, galera Nossa Se ele puder ficar gigante Só zoando os caras, né, mano Pelo amor de Deus Tem uns caras que parecem usar hacker mesmo, mano Na moral Olha esse Dodge, por exemplo Se for criando o Dodge O cara tava assim Olha, o cara tá desse tamanho já Cê é louco, cachoeira Ah, mano Não sei de mim como eu vou ficar puto, velho Na moral Não vem pra cima de mim não Tô com 193 ainda, velho Caraca, já fui melhor nesse joguinho, hein Já fui melhor nesse joguinho Sera aqui, morro Sai de perto de mim Eu não quero com você, não Não quero nada com você, não Você sai de mim Ah Filha da mãe Ó aqui, tá Tá, a gente tem que ficar grande, mano Só que eu não tô comendo ninguém Tô comendo ninguém Tô na seca Eu tô na seca Podia tá melhor Ai Ah, velho Vai 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 Moscar Vai Moscar Vai Moscar Fica brincando Fica brincando Fica brincando Fica brincando Fica brincando Filha da mãe, velho Caraca Agora eu sou o hacker de massa também, mano Precisam ver o hacker de massa, mano Precisam ver o hacker de massa, mano Hacker de massa O bagulho é louco, mano O bagulho é louco Procê ser lento, velho O bagulho é louco Procê ser lento agora, velho O bagulho ia ficar monstruoso agora, mano O bagulho ia ficar monstruo Sai daqui, cara Sai daqui o bagulho Ia ficar monstruoso, mano Sai de perto de mim Sai de perto de mim Que eu não vou ter paciência Com ninguém hoje, não Não tô com paciência Com ninguém hoje, não Você sai de perto de mim Ah Não vem me mexer Os sacos de joão Agora eu tô puto, velho Agora eu tô puto Agora eu tô puto Você sai de perto de mim também Seu filho da mãe Meu Deus Meu Deus Ui, é quase que eu comi, velho Caraca Calma, vamos comer Ixi, senhora Olha, então, eu já como? Onde eu como, né? Caraca Deixa eu comer esses bolinhos rápido, rápido, rápido Acho que eu já como agora Agora como, beleza Boa, galera, boa, boa Mano, é o hacker de massa, velho, é o hacker de massa, mano Mano, entrou aqui, isso já era, velho Mano, você chegou ao par de mim, eu te comi, velho Você nem viu, eu te comi já É igual coisa, filho É igual Mr. Catra, mano Você nem viu, você já é filho dele, filho Você nem viu, você já é filho dele Ele tá te pagando pensão, alimentos todo dia, mano Você nem vê, boa Mano, eu tô falando, aqui é o hacker de massa Caraca, vem que vem Vem que vem, vem que vem Ai, 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 para de zoar o ufo Para de zoar o ufo Ai, mano do céu Esse cara tá muito grande Caraca, mano Os caras tão Moeiro Ixi, o cara acertou O Dodd acertou Ih Mano, você é mo... Eu mosquei Vamos fugir Pronto, é um lugar, baby Vamos fugir Caraca, velho Que nojo, na moral Nossa, velho Que ódio, mano Que ódio Foi essa filha grande do caramba Que me matou Filha da mãe do caramba Se ferrar Cadê a mãe dessa criança, mano? Aqui Aqui Beleza, beleza Beleza, Creuza Beleza, Creuza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos aqui Nossa, olha o tamanho Dessa Finlândia Pelo menos eu morri Para um cara Que tá grande, né? Não um cara Que tá pequenininho Pelo menos Pelo menos isso Né, queridinha Pelo menos isso Aqui, aqui, aqui Mano Tudo que vai ficar grande de novo É a mão Vem, cara Já vem Beleza Beleza Vem, vem Cara que é amarelo Vem, cara que é amarelo Vem, vem, vem Ai, que droga Ai, que droga Ai, meu Deus do céu Ai, que delícia, cara Vem, Solid Vem, Solid Entra em mim, vai Entra em mim Entra na minha casa Entra na minha massa Mexe com minha massa Sara todas as minhas massas Me ensina a ter mais massa Quero só comer você Eu vou comer você Depois de comer O saci Pererê Mano, tem dia que eu acho que eu sou meio doente Na moral, velho Tem dia que eu acho que eu sou meio retardado Mano, tem dia Todo dia eu acho que eu sou retardado Caraca, velho Eles vão comer aquele cara aqui Nossa, que da hora Imperial Japão Que da hora O negócio é esquina Vem, vem Vem que vem Vem que vem Que cano Vem que vem Que cano Mostra, os caras Vai dar rumo Ali embaixo Vem Me dá massa aí tio 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 Desisto Desisto Galera, vim ficando por aqui Infelizmente eu joguei, ó Eu joguei igual essa carta aqui, ó Igual essa carta aqui do Yu-Gi-Oh Uma bosta Joguei uma bosta Mas é isso aí, eu conto com vocês aí embaixo Com o like, igual o favorito E aí, beleza? Então eu coloco vocês aí embaixo Com o like favorito e é nóis Galera, então é isso aí, deixa aqui o like favorito Não tá chegando aos 5 mil likes, sei que a gente consegue Um beijo, vamos ter mais três Vão ver no canal hoje, então confiram Um beijo, um abraço e fui